Nossa, eu tô ansioso demais, não vejo a hora de começar essa faculdade de ensino. KL, eu queria saber o que vocês vão fazer aqui, você e o Vidote, porque... Ó, eu acho que o Vidote, e ah, eu vou né, eu não sei se o Vidote, mas medicina e você, o que você vai fazer? Ah, eu não acredito, eu vou fazer biologia. Ah, biologia é o estudo da vida, né? É, mas eu tô achando que eu vou mudar, porque biologia é tipo assim, eu vou ter que trabalhar como professora, e medicina eu vou poder ser médica. Aham, e também você vai poder estudar com a gente, né, se fazer medicina. Sim, aí eu vou poder ficar mais perto de vocês, vou ter mais amigos, e é bem mais legal medicina. E eu fiquei sabendo que essa faculdade, ela é a melhor de medicina da cidade. Sim, sim, essa aqui é a primeira do planeta, eu acho. É, ela é muito boa, tipo, a gente participa de jogos, e a gente tem várias coisas legais pra gente fazer nessa faculdade. Vai ter várias oportunidades pra gente crescer na vida. Aham, vai ser muito bom, nossa, eu tô muito ansiosa. Também tô, vamos lá. Vamos, que eu vou lá trocar a minha aula. Caramba, eu tô empolgado pro nosso primeiro dia de aula nessa faculdade nova, e vocês? Também tá muito animado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A Gamatina está fazendo coisa errada, Gamatina. Por quê? Andando de moto sem capacete, cadê o capacete? Não tem. Cadê o caçapete? É, cadê o caçapete? Vai, vai. Vai, 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 vai. Não importa, você tá fora da lei. A Gamatina vai ser mutada. Aqui, o capacete aqui, tô. Aí, ó, caiu, me conseguiu. Ah, a capacete é feia, eu vou ficar muito feia. Ninguém vai querer se não. Tirar uma foto sem capacete em cima da moto, e postar lá no negócio da polícia, você vai ver. Não, não faz isso não, agora tira de moto. Aí, pronto. Anota a placa, anota a placa, anota a placa. Anota a placa e prende ela. Faz drift, faz drift. Chama, não chama. Oi, que menina louca. Então, eu drift. Vou atropelar você, Vidal, se fizer isso comigo, vai. Eita, a menina tá maluca. Mas aí, gente, vocês viram a nossa nova faculdade? Sim, cara, olha só, ela é branca, mano. Parece o quê? Ela tá bem diferente. É nova, né? Aquela que a gente estudava era outra. Olha só, isso aqui é mais da hora e tudo mais. Ela aparece, sabe o quê que aparece? O quê? Um hospital. Nada a ver, Caim. Não, é porque é todo branco, olha só. Eu nem estudava com vocês, vocês lembram? É, é verdade. Eu estudava em outra faculdade, aí eu transfiri pra ficar perto de vocês. Certo. Ah, KM, vem cá. Oi. Ela não sabe da Sabrina, então. É verdade, cara. Da Amanda também. É, da Amanda. É, não é Sabrina, é Amanda. É, é Amanda. Tem, é, toma cuidado com essa menina aí, porque, ó, mas se a cara tá aqui também. É, será que ela veio pra essa escola? Eu acho que não, cara. Ai, tomara que não, mano. Ela quem possa saber? Não, a menina que o KM gostava. A banana doce. A menina que o KM gostava, né, KM? Tua crush. É. Eu acho que você mesmo. É. Eu vou pegar minha espada cheia. É, é a do KM. Vem, KM. Vou pegar aqui na minha mochila. Bora. Ó, vamos fazer o seguinte, gente. Já que a gente tá numa nova faculdade com coisas totalmente diferentes, o que vocês vão estudar nessa faculdade? Eu vou estudar biologia. Eu vou estudar medicina. Medicina? Eu também. Ah, então vamos levar medicina também. Ah, ah, que menina mudou, né? Muda toda. Impressora. Impressora. Fica copiando tudo o que você faz. É, é porque eu sou igual algumas pessoas aí do YouTube. É, tá certo. Ó, vem cá. Vamos fazer o seguinte, gente. Hoje a gente vai conhecer a nossa faculdade. Hoje não vai ter o primeiro de de aula. Peraí que eu vou trocar a minha faculdade. Tá, vai lá. Ó, KM. Por favor, eu quero trocar a minha faculdade. Hoje a gente vai conhecer a faculdade, KM, e o pessoal da nossa sala. Mas a gente só vai ter apresentação. Nem vamos ter aula direito hoje. Pronto, consegui trocar a aula de ensaio. Vamos ter que pagar mais 7 mil reais, mas tudo bem. Nossa, tranquilo, né? Ah, você é tipo a burger, sabe? Burger, burger. Aqui é uma sala normal. Vamos lá, né? Vamos vendo aqui. Aqui parece ser a diretoria. Aqui é o espadachinho de ferro. Aqui, olha. Ah, aqui é informática. Olha só. Vamos ver. Deixa eu ver. Caraca, é aqui mesmo que eu vou jogar meu CS escondido. Não, não pode jogar aqui. Vocês estão loucos. Tô brincando, tô brincando. Cê é louco. Rob, Rob. Você é monstro, cê é louco. Cara, o que é isso aqui? Tem um outro menino ali, louco. O que é essa pessoa? Ah, você... Ah, e aquele lá... Calma aí. Sizer? O que é meu? Cê vai estudar aqui também? Ah, cê é louco? Eu ia perder esse negócio. Chama, Phil. Tá, eles não conhecem você, mas eu vou apresentar eles pra você. Ó, essa aqui é a Gamatina. Olá. E essa aqui é o KM. Salve, Feio. O que que é esponha dele aqui, Leandro? Calma aí, calma aí, calma aí. O Sizer, ele fala, opa, Phil. E o KM fala, opa, Feio. Phil, Feio? Phil, Feio. Uma dupla sertaneja na nossa faculdade já. Esse Phil é Feio, esse Phil é Feio. É. O Phil, Feio, do Phil, Feio, do Phil. Tá, mas calma aí. Sizer, conta pra nós a história do Phil. Do quê? Do Phil. Ah, do Phil, então. O Phil é o seguinte. Eu tava uma vez comendo um pãozinho de queijo. Aí eu vi um Phil no pãozinho de queijo e falei, opa, Phil. Aí pegou. Aí eu fico falando, opa, Phil, o dia inteiro. Tá bom, né? Ok. É um momento que eu já encontrei cabelo em muitos lugares também. Ah, então. E esse negócio do Feio? Como se pegou os Feio? Qual que é a história do Feio? É porque eu sou feio. Aí eu chamo todo mundo de Feio, porque eu não quero ser sozinho. Aí ele se olha no Espeio e fala, opa, Feio. Tá, entendi. Beleza, né? Se o KM tá falando. Ficou meio triste, né, isso aqui. Mas olha, aqui tem duas informáticas. Vocês viram? Tem uma aqui e uma do lado. Ah, é porque aqui é tipo, o salão de jogos e salão de estufa. Oh, eu lembrei agora de uma coisa, Manu. Sabem que tem duas irmãs gêmeas aqui na... Duas irmãs gêmeas? Como assim? Sim, é que os bebê do, é igual ao senhor gêmeos. Ah, tá, entendi. Sabe quem vai dar aula de informática? O quê? Eu? Você tá louco? Você vai estudar aqui mais? Você não vai estudar. Não, vai estudar, mas quem vai dar aula de informática sou eu, Phil. Vá, 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 vá. Tá bom, vamos conhecer o outro lado agora, né? O outro virou... Ah, vocês viram aqui, aqui, ó. Aqui. Aqui é o ginásio. Cara, nossa. E a medicina tem vários jogos pra gente participar. É verdade. Eba, uhul. Olha só, aqui tem os parques. Jogar uma bola. Tem muita coisa bem legal que dá pra gente fazer. É muito mais legal do que a outra. Sim, muita coisa diferente. Vamos lá, vamos pro segundo andar. E vamos conhecer o resto da nossa faculdade. Nossa, olha esses corredores agora. Assim é um corredor de faculdade, hein? Muito bem, olha isso, que gigante. Ó. Uau, pô. Você pode organizar. Olha só o refeitório mesmo. Refeitório, não chama ou não chama? Chama. A tia tá aqui, ó. Ela fez um monte de coisa gostosa pra não comer. Cadê? Ai, meus queridos, sejam bem-vindos à faculdade. E possam comer tudo. Eu quero esse daqui, tá bom? Obrigada. Oi, tia. Ai, fala, filho. Ih, Saiza. Ela fala igual assim, hein? Ué, fala, filho, filho. Opa, filho. Ai, filhozinhos. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos reconhecer a escola. Vai lá, faculdade. Nossa, velho. Vem me dar um beijo. Para, Saiza. Você tá louco? O cara? O cara não tá estourando meus tímpanos aqui. Tá rindo que nem um louco? Ai. Vem cá. Perdoa nem a velha, mano. Té, louco. Vai ter um beijo gostoso agora. Ó, nossa, gente. Olha aqui. As salas de aula. Que louco. Seita lá, Luno. Seita lá, Luno. Esse aqui, eu vou dar aula pra vocês. É, as outras salas tão tudo... Ai, tô ocupado de treinação da aula. Tão experimento, hein? Essa daí é a nossa. É a única sala que tá tendo aula. Então é essa daqui. Ai, essa daqui mesmo, gente. Ai, que vergonha. A professora já tá lá, já. E aí, meus camarada. Oi, professora. Oi, tia. Oi, tia. Vocês chegaram atrasados e vão ficar com foto no primeiro dia. Ah, não. Eu não quero ficar com foto. Quem tá atrasado? Eu não vou ficar aqui na aula. Eu já vou sentar no fundão aqui. Olha, quem sentar no fundão vai levar o zerão. Não, o fundão. Não tem medo de fundão. Olha, então tá bom, Luno. Vamos lá. Hoje é dia de conhecer os amiguinhos. Então vocês podem conversar e se conhecer cada um aí, tá bom? Ah, o Luno eu já conheci. E aí, Léo, você veio pra essa faculdade também? Eu não sei, Léo. Eu tava louco pra estudar aqui. Parece que ele tem um olho na boca. E esse daqui? E aquele panda vivo? E aí o panda ali, ó. O panda. E aí, panda? Beleza? Não é. Ah, suado. Não é beleza, mãe? Ô, professora. Que foi? Como que vai ser a apresentação? Cada um vai na frente? Cada um, fale o seu nome. Vem aqui na frente, por favor, vai. Vem você primeiro, seu branco e preto, vai. Ah, é eu. Vai lá, vem. Se apresente, por favor. Olá, pessoal. O meu nome é Vidote. E sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na aula. Isso, muito obrigado. Quantos você tem? Posso saber? Eu tenho 18. Tá bom, então. Próximo. Vamos lá, Laranjinha. Vai, seu Laranjinha. Vai, Laranjinha. Ah, e aí, seus feios, eu sou o KM e é isso aí. Obrigado. Pela atenção. Quantos anos você tem? Criança. Ele é uma criança. Ah, você é um bem dotado. Você veio da sua... Sou café com leite. Ah, café com leite. Ah, ele vai ser o maior gênio dessa faculdade. Agora você, só branco e preto a dois. Você que pensa que ele vai ser. Tá bom, então agora eu. Eu sou a Gamatina e passei no meu canal. Vai ter um canal no YouTube. Divulgação. Olha lá, divulgação não pode, viu? Olha, mas e você tem um canal de quantos inscritos? 30 mil inscritos. Mentirosa. Nossa, que famosa. Mentirosa, 12 mil, 12 mil. Vai lá, César, agora é você. Agora você, seu gótico trevoroso. Quê? Trevoroso. Chamou de lunático, mano. Calma aí, eu vou pegar essa cadeira aqui. Você vai levar na cadeirada. Não, não, não. Você vai ser expulsa. Ô, César, não faz isso. Vai, dá licença, dá licença. Deixa eu me apresentar, sou. Opa, Phil. Sou, sou, sou o César Zay. Tá, professor, depois dessa apresentação, eu tenho que ir no cara para o médico para ver meu ouvido, tá? Tá bom, pode ir, meu filho, ali, mas pode deixar que eu cuide de você. Agora, professor, é minha vez. Pode falar, Leo, vai. Eu sou o Leal e eu tenho apenas 39 anos. Estude medicina para tentar fazer o meu probleminha de babá ser recuperado, porque nem o médico conseguiu. Ô, professora, mas deixa o moleque para fora. Eita, Priu, Léo. Coitado, Leo, gente. Vai o panda, vai o panda. Vai o panda. Ah, é. O negócio é o seguinte, eu sou um pandinha, tenho dor na bundinha. Eu estou indo embora, então, nessa sala. Tchau, professora, e até amanhã. Tchauzinho, até amanhã, Lu, nos 8 horas. Tchau, Fio, até nunca mais. Tá bom, então, vambora, gente, que agora sim vai começar a nossa faculdade de verdade. Eu não vejo a hora.